Oi, hoje eu tô aqui pra mostrar aqui essas partes lindas vendo o que que acontece na água quente e na água fria. Ai que coisa. E da série News. E aqui dá pra construir um boneco de neve, ó gente. E ó, as que eu usei é essa daqui ó. Essa daqui. Essa daqui que é popular. Essa daqui. Essa daqui que é popular e muda de cor, ó. E a gente tem que construir se é na água fria ou na água quente. E essa outra aqui também muda de cor e ela é popular também. Então vamos logo ver. Qual vocês querem aí que é o mergulho primeiro? Essa ou essa? Na água quente ou na água fria? Eu vou mergulhar primeiro na água quente, porque é um verdadeiro mistério a água quente, né? Já que tem uma colher, aí eu vou aproveitar pra pegar, né? Porque a água quente tá muito quente. Cara, então não acontece nada. Acho que não acontece nada. Não, não acontece nada, né? Então a água quente é essa agora. Pelo menos vai tirar o pelinho que sobeu aqui, né? Também não acontece... Eu acho que não acontece nada com elas aqui, né? Vamos esperar um pouquinho ela gelar, gente. Pra ver a água fria. Pode botar a água. Vou botar essa aqui primeiro. Ai, que gente, que lindo, olha só. Mais lindo a água. Eu mergulhei ela, mais água. Ai, como é que é a água está gelando lá? Olha aí. Olha, gente, olha aqui embaixo. Olha que lindo. Vamos ver a rostinha. Agora eu boto a na quente pra gente ver ela assim. Saiu. Agora eu bato de novo na gelada. Ó. Meu Deus, como é que tira tão rápido, né? Deu. Agora deixa ela assim. Vamos. Olha, gente. Tá saindo, tá saindo. Deixa ela um pouquinho dentro dela. Deixa ela dentro dela. Olha que linda. Ai, eu amei. Posso tirar? Pode. Pode. Vamos ver se ela faz alguma coisa. Não, eles vão ver com a garrafinha. Agora vamos ver o que acontece com essa. Botar ela na quente. Bota, 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 bota. Ai, como está fervendo. Agora eu vou botar na gelada essa. Olha, gente. Fica azul. Fica azul, fica azul, fica azul. E o rostinho dela. Deixa eu ver. O que acontece com o rostinho dela. Não acontece nada. Só fica meio amarelinho os olhos, né? Isa. Essa água tá quente? Bota de novo, bota de novo. Vamos ver. Posso botar as duas nas águas? Pode. Olha, gente. Que fofas que elas ficam. Eu vou ver que a gente tem uma colher de ganhar. Ai. Ai, doce. Deu? Agora vamos ver na quente. Ai, doce. Vamos tirar a toda. Vamos tirar a toda. A gente pega as duas colheres porque é muita quente água, né? Vou botar ela daqui. Dá tchau, então? Tchau, um beijo e... Coração!